Eu morri, e vocês morreram, eu fiquei literalmente com o 3 na backline, como é que eles morreram, é só tu matar todo mundo Andrade, Andrade, Uta, W, faz alguma coisa, meu deus, Lux, boa, chegou pra cá, pegou aquilo ali, mata, 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 mata Andrade, mata Andrade, mata Andrade, soca, pera, fica esquisito esse soca, pera aí que eu fico um pouco envergonhado agora mano, E aí